Puderá te encontrar aqui, puderá este lugar marcou demais em mim. Ficou pra nós dois, sabia, queria ver você um dia, pra recortar as sensações, sentir o que ficou. Eu só queria te encontrar, te dar um beijo e terminar com a solidão. Com a solidão quero te dizer, te amo, tenho minha vida em suas mãos. Vamos reviver o sonho, nosso amor e nossas emoções. Puderá te encontrar aqui, puderá este lugar marcou demais em mim. Ficou pra nós dois, sabia, queria ver você um dia, pra recortar as sensações. Sentir o que ficou, eu só queria te encontrar, te dar um beijo e terminar com a solidão. Quero te dizer, te amo, tenho minha vida em suas mãos. Vamos reviver o sonho, nosso amor e nossas emoções. Quero te dizer, te amo, quero te dizer, te amo, tenho minha vida em suas mãos. Vamos reviver o sonho, vamos reviver o sonho. Vamos reviver o sonho, nosso amor e nossas emoções. Quero te dizer, quero te dizer, te amo, quero te dizer, te amo, tenho minha vida em suas mãos. Vamos reviver o sonho, nosso amor e nossas emoções.